Música Seus olhos na estante Pensamentos a dizer Erros Erros tolos Que fizeram acontecer O mundo em instantes Dez minutos sem você ver O tempo Implacável Não me deixa esquecer Vida de uma vida Um sol pra me aquecer Histórias de umas tardes Dez minutos sem você Varanda de vidro Estúpido Cupido Cupido Brinca Sombra zoa Como se algo a dizer Uma chance Uma chance Algum tempo Uma vida Um tormento Mais de dez minutos Sem você Sem você Não se não Uma chance Que tem que ser Mediante Terra Uma chance Dez de uma vida um sol pra me aquecer histórias de umas tardes dez minutos sem você varanda de vidro estúpido cupido brinca zomba zoa como se algo a dizer uma chance algo um tempo uma vida um tormento mais de dez minutos sem você sem você um 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 A CIDADE NO BRASIL